É grande alegria que trago na alma É esperança viva que ultrapassa o tempo É paz que excede todo entendimento É luz que dissipa toda a escuridão A Tua palavra escondi em meu peito Só pra não pecar contra Ti, meu Senhor Da Tua verdade eu fiz meu tesouro No qual coloquei todo o meu coração Cada minuto na Tua presença Não se compara a paz que este mundo dá A Tua graça, Jesus, é tremenda Preciso de Ti, nunca vou Te deixar É grande alegria que trago na alma É esperança viva que ultrapassa o tempo É paz que excede todo entendimento É luz que dissipa toda a escuridão A Tua palavra escondi em meu peito Só pra não pecar contra Ti, meu Senhor A Tua verdade eu fiz meu tesouro No qual coloquei todo o meu coração Cada minuto na Tua presença Não se compara a paz que este mundo dá A Tua graça, Jesus, é tremenda Preciso de Ti, nunca vou Te deixar Preciso de Ti, nunca vou Te deixar A Tua graça, Jesus, é tremenda Preciso de Ti, nunca vou Te deixar Preciso de Ti, nunca vou Te deixar Não vou Te deixar Não vou, não vou te deixar